Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e agora vamos cantar, né? Vamos cantar. Eu estava olhando aqui, é um dueto de Débora e Baraque, na realidade, e eles cantaram. O povo de Israel era um povo muito festivo. Eles cantavam, cantavam para subir para Jerusalém, para as grandes festas ali depois, né? Depois da época de Davi, que Jerusalém já estava ocupada, e se tornou a cidade de Davi, o centro do governo religioso e tudo mais. Mas eles cantavam muito. O livro de Salmos é um inário. Olha, você tem 150 possibilidades ali e há muitas pessoas que colocam melodias naquelas letras maravilhosas, né? Maravilhosas. Nós temos aqui no Novo Tempo alguns que trabalharam nessa direção, muito lindo, material muito lindo. E Débora, que comemora com um cântico. Como é que você comemora uma vitória? Como é que você comemora uma vitória? Bom, eu não estou falando aqui da vitória do time, né? Porque isso é muito sazonal, né? Não tem time no mundo que ganha sempre. Não tem. Quando os adversários descobrem estratégia, vão em cima. Não tem que ganhar sempre. Nunca existiu. Não estou falando disso aí. Mas uma bênção. Você entrou na faculdade. Você vai se casar. Você conheceu a pessoa da sua vida. Sabe essas coisas? Você foi promovido no trabalho. Você saiu do hospital. Você não sofreu o assalto que estava bem próximo para acontecer. Ou você sofreu e está vivo. Ou você passou por um acidente e se livrou. Tem lá algumas sequelas, mas está vivo. São momentos de alegria. A gente tem que cantar mais, gente. Tem que cantar. A música é importante. A música é o dom divino. Diz que as estrelas cantam. Já imaginou os sons do universo. Já ouviu reportagens com sons do universo? Cores, sons. Deus é o Deus dessa pluralidade. Deus poderia ter feito lá dois tipos de rosa. Estaria muito bom. Uma vermelha e uma branca. Uma vermelha e uma cor de rosa. Mas ele fez uma quantidade imensa. Podia fazer uns três, quatro passarinhos aí. Mas ele fez uma quantidade de peixes, uma quantidade de animais classificados por ordem e tudo mais. Eu sou apaixonado por animais também. Eu tenho uma coleção de animais. Deve ter uns 450 animais pequenos, miniatura. Difícil você falar um animal que eu não tenha. E se não tiver, eu vou atrás. Acho lindo. Faço exposições para as crianças. Criacionismo e evolucionismo. Coisa linda. Quantidade. Deus é um Deus assim. E aqui tem um cântico. Você pode fazer músicas diferentes. Músicas diferentes. Tem plágios aí, um outro. Mas a quantidade de músicas evangélicas. A gente que acompanha, quando tinha praticamente só os arautos do rei. E o Elias Azevedo com o coral do Carlos Gomes. Que é bem, isso é coisa antiga. Eu estou falando coisa de Google. Não dá para encontrar isso hoje. Mas os arautos antigos. Aqueles discos. Eu comprei minha primeira vitrola. Quando eu coloquei um coral cantando. Eu comecei a chorar. Demais. Música é demais. Música alivia, anima, impulsiona. E aqui Débora canta. O cântico de Débora é como é conhecido. E Baraque. Não sei quem fazia a primeira voz aqui. Quem fazia a segunda voz. Não importa. Mas aqui tem uma letra fantástica. Diante de um assunto ela comemorou assim. Então volta a pergunta. Como é que você comemora uma vitória? Porque vitórias tem que ser comemoradas. Há um palestrante aqui no Brasil. Eu ouvi uma palestra ao vivo dele. E ele diz assim. Você tem uma empresa. Você tem que comemorar tudo da empresa. Ele é um homem temente a Deus. Fala de Deus também. Você tem que comemorar tudo. Você comprou um bebedouro. Inaugura o bebedouro. Faz uma festa. Um bebedouro novo. Você comprou um computador novo. Vai trocar os computadores. Mesa nova. Inaugura. Faz uma festa. Tudo isso é importante. Vai o uniforme das mulheres, dos homens. Tem empresa que tem uniforme. Inaugura o seu uniforme. Ele falou lá uma série de outras coisas. Mas a gente precisaria fazer mais isso. É assim valorizar. E aqui. Débora e Baraque não perdem tempo. A primeira parte dos versos 1 a 12. Louvem a Deus. Todos. Todos louvem a Deus. Vamos louvar a Deus. A partir do 13. Louvem a Deus pelos voluntários. Pelos que entraram na guerra. Por vontade própria. E a guerra teve um resultado positivo. E a partir do 19. Louvem a Deus por sua vitória. A partir do 24. Até o final. Até o 31. Louvem a Deus por uma mulher valente. Jael. Uma mulher valente. Decidiu não mentir. Decidiu não esconder um fugitivo. Não é? Estavam pressionando. Era um meio parênteses ali de Moisés. Esse pessoal aí. Então. Muito lindo. Louvem a Deus. Pela vitória. Eu falei aqui em outros capítulos. Que você vai para a guerra. Na vitória. Quando são coisas espirituais. Você vai para uma guerra espiritual. Na vitória. O Senhor já deu a vitória. Já deu. Não. Ela não é sua. Ela já existe. Você está entendendo? Na vitória. Não para a vitória. Quando você vai para a guerra para a vitória. Você já está derrotado aqui. Você já entra derrotado. Mas você vai para a guerra. Na vitória. Nosso assunto é guerra espiritual. Não é? Na vitória. O Senhor vai me dar forças. Eu dependo dele. Eu ando com ele. Na vitória. Então nessa primeira parte aqui. A gente pode ler. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel. Tinha chefe. Tinha líder. O povo se ofereceu voluntariamente. Bem dizer o Senhor. Ouvi reis. Daí eu vi dos príncipes. Eu, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodearei ao Senhor. Saindo tu, ó Senhor, de Seir. Marchando desde o campo de Edom. É o caminho que foi feito. A terra estremece. Os céus gotejam. Por isso que a gente pensa aqui numa tempestade. Tempestade. Não é? No verso 15 do capítulo 4. A terra estremeceu. Os céus gotejam. Até as nuvens gotejaram água. Os montes vacilaram diante do Senhor. Por uma trajetória enorme. Quer dizer, onde Deus passa? Deus da vitória. Deus da vitória. Nos dias de Sangar, filho de Anate. Nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomaram desvios tortuosos. É a descrição do momento antes da batalha. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Por quê? Porque as pessoas saíram para a guerra. Até eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Eu gosto desse verso. Levantei-me por mãe de Israel. Eu olhei para aqueles soldados e os vi como meus filhos. Parte da minha vida. Eles vão para a guerra. Olhei para aqueles jovens que estavam em idade da guerra. E os vi como meus filhos, até os mais velhos. A gente não sabe a idade exata dela aqui, mas não era uma mocinha. E ela se vê como mãe em Israel. Sabe o que eu penso aqui nisso? Quando a gente olha para os jovens da igreja, para os filhos dos outros, inclusive, a gente tem que se sentir responsável por eles. Temos que nos sentir responsáveis. Melhor frase, por eles. Temos que nos sentir responsáveis. Não podemos torcer para que eles caiam. Nós temos que ajudá-los, se caírem, a levantá-los. Essa é a nossa função. São nossos filhos também. São nossos filhos. A gente é pastor, meu filho mais velho, garotão, tal, corre para a igreja, aquela coisa toda. E às vezes recebia uma bronca assim. Você é filho de pastor, você tem que se conservar. Você é a pior coisa do mundo. Você é filho de... você não tem nada. Não é isso. Não é isso. Criança. Criança corre. Todas as crianças correm. Não é respeitar. 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 Olhar para os filhos dos filhos dos outros. São meus filhos também. Vou amá-los como se fossem meus filhos. Eu olho para esses jovens todos e vejo-os como meus filhos. Sou mãe em Israel. Escolheram deuses novos, então a guerra estava às portas. Está falando agora do povo. Eles escolheram outros deuses. Ah, a coisa estava às portas. Não é? A situação não estava boa. Viria uma guerra a seguir. Eles estariam debaixo de um povo. Ela fala que os músicos, a música dos distribuidores de água, né? Lá entram os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça, da justiça em prol das suas aldeias de Israel. Então o povo, do Senhor, verso 11, final, pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta. Que bacana. Desperta, acorda, entoa um cântico. Aqui uma convocação para instigar os participantes a ir para a guerra. Mas eles têm 900 carros fortificados. Não importa, Deus está conosco. Ele diz que vai dar para a gente. Vai dar para a gente. E aqui vem um elogio dos participantes do conflito. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, verso 13, em meio ao auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão, verso 14, na antiga região de Amalek, desceram guerreiros. Seguiu Benjamin com seus povos. E de Maquilda ser um comandante, Zebulon. E aí vai citando. E sacar. Entre as facções, aí já está dividido o negócio. Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Algumas pessoas nos ajudam e outras não estão nem aí. É assim a vida. A gente não pode esperar a ajuda de todo mundo. E fala disso de Rubem, fala disso de Dan. Ah, ficaram lá junto com seus navios. Fala de Asser. Quer dizer, o povo está dividido. Qual é o povo que é dividido e vai prosperar? O problema de Israel é como a sua se dividir. Aí está Asser, repousou nas suas baias, Zebulon. É povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Eles estiveram lá no front da batalha. Vieram reis, pelejaram. Agora vai louvar a Deus pela vitória. Desde o céu, aí contra Císera, verso 20. O ribeiro de Kisson. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Para a frente da batalha. Amaldiçoai, amenós diz o anjo. Amaldiçoai durante os seus moradores. Porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Tem gente que não ajuda mesmo. Mas não tem problema. A vitória é do Senhor. Fala da morte aqui de Císera. Bendita seja sobre as mulheres... Jael, a mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu. Ele, leite, lhe deu ela em taça de príncipes. Lhe ofereceu nata. Mas a estaca estendeu a mão. A estaca, craseado. Ao maço dos trabalhadores à direita. E deu um golpe em Císera, rachando-lhe a cabeça. E caiu no chão. Aí ela se coloca no lugar da mãe de Císera. Só uma mulher pode falar isso de outra mulher, né? A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava... Verso 28, por que tarda de vir o seu carro? Não estou vendo, está demorando. Porventura ele achou mais despojos. Ele arrumou algumas moças a mais. Para Císera, estofos e vários cores. Ele gosta de bordados, assim. Não, está morto. Ela pensou na mãe que não... Olha que interessante essa ideia de Débora. A mãe de Císera está olhando e ele não está chegando. Só uma mulher pode pensar nisso, né? Uma outra mulher. Assim o Senhor, ó Senhor, verso último. Pereçam todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Porém, os que te amam brilham com o sol, como o sol quando se levanta em seu esplendor. A terra ficou em paz por 40 anos. A liderança de uma mulher, juíza. Ela canta de uma maneira maravilhosa. Louvemos a Deus, louvemos pelos voluntários, louvemos pela vitória. Louvemos a Deus por uma mulher valente. Homem, mulher, sejamos valentes diante de Deus. Deus tem um propósito. Vamos seguir firme. Vamos dizer não ao pecado. Vamos seguir e vamos dizer não às coisas que nos prendem na vida. E vamos estar livres para adorar a Deus com cânticos, com alegria, com a Bíblia na mão. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, que possamos ter esse senso de gratidão em nosso coração. Que possamos contar a nossa história cantando. Que possamos buscar a tua vontade para dirigir cada passo da nossa vida. Nós louvamos o teu nome e queremos ter estas qualidades maravilhosas de quem ajuda, de quem se voluntaria, de quem canta para agradecer as vitórias pequenas ou grandes. Em nome de Jesus, amém.